Oi, bem-vindas a mais um vídeo, eu sou a Marina Guttas, ele é o vídeo de hoje, meu Deus, é o último vídeo do ano, sim! E eu testei muitos, muitos produtos esse ano, vocês acompanharam aqui. Então eu trouxe os meus favoritos, vamos dizer assim, na minha humilde opinião, e eu espero que vocês gostem dessa minha seleção. E como vocês sabem que eu sou super sincera, independente de preço, de marca, eu trouxe aqui aqueles que realmente tiveram uma performance, assim, incrível e que eu recomendaria de todo o coração pra vocês comprarem. Então bora pras makes que eu já tô ansiosa. O primeiro produto de todos não é maquiagem, mas eu queria falar pra vocês das esponjinhas. Com o lançamento da esponjinha da Bruna Tavares, eu posso dizer pra vocês que eu tenho duas melhores esponjas no mercado, inclusive o melhor que a Real Techniques. Eu acho que a da Mari, ela tem uma consistência, a maciez muito perfeita pra maquiagem. A da Bruna eu já acho ela um pouquinho mais dura, e aí você tem um acabamento, vamos dizer assim, com um pouco mais de cobertura que o da Mari. Mas eu ainda assim gosto muito mais da Mari. E Mari, o que você achou daquela esponjinha menor da Mari Saad, a Sister Blend? Eu achei ela ótima, maravilhosa. Inclusive, se você tiver a possibilidade de comprar, compre também. Se você não tiver, compre a Flat Blend, que ela já é incrível, maravilhosa e também encaixa em todos os cantinhos do seu rosto. Outra coisa que lançou também esse ano que eu gostei bastante foi a case da esponjinha. Que inclusive você pode usar pra qualquer outra esponja sua, inclusive, eu vou pôr a concorrência aqui, ó. Por exemplo, a da Bruna, também que é ótima, você leva na sua necessaire, na sua bolsa, na guarda, na gaveta. E você não suja os seus produtos, enfim. Acho muito bom e gostei bastante desse lançamento. De base, esse ano eu testei muitas aqui, testei fora também, aqui na minha vida real. E, gente, as que eu mais gostei foram duas opções aqui pra vocês, tá? Essa aqui é a da Bruna Tavares, que é maravilhosa. Tem um acabamento natural, com uma durabilidade incrível. As duas aqui tem resenha. E se você gosta de uma base com um acabamento extremamente glow, é a da Nina. Inclusive, a base da Nina tem uma performance muito semelhante com a base da Guerlain. Então, se você quer ter uma base que tem uma performance interessante e parecida com a da Guerlain, aposta na da Nina. Caso você queira investir mais, aí você pode comprar da Guerlain. E eu faria, então, top 3 bases aqui pra vocês. As bases que eu testei, que gostei muito. Falei pra vocês que iam ter diversos preços, né? De corretivo, eu estou apaixonada nesses dois corretivos aqui. Esse aqui é o da Too Faced. Gente, ele tem, assim, uma performance incrível. Uma cobertura ótima, durabilidade ótima, pouco produto, rende demais. E a mesma coisa acontece com esse aqui da MAC também, que é perfeito. Ele é o 24 horas. São duas opções muito incríveis aqui pra vocês. Falando de contorno, eu gostei muito, muito mesmo de todos os que eu testei até agora. Dessa paleta aqui, que é a Copacabana de contorno. Essa aqui é uma opção pra peles um pouquinho mais claras, mas eles também tem opção pra peles um pouco mais escuras e tons médios. Gente, ela é muito pigmentada e fica super bonito. Não fica aquela cara de super contorno. Inclusive, estou com ela aqui pra vocês verem. Acho que ela fica bonita. Lógico, é só se você não colocar muito produto, né? De blush, eu trouxe meu top 3 blushes vida, que eu não vivo sem, que eu estou amando usar sempre. Primeiro de todos é o Glossy da Oceane. Gente, olha essa cintilância. Ele é simplesmente perfeito. Ele fica um rosa, uma uva tão incrível. Outro blush que eu selecionei pra vocês é o First Love. Esse blush aqui, ele é maravilhoso também. E ele é opaco. Então aqui eu selecionei pra vocês uma opção cintilante. E esse aqui seria uma opção opaca. E outra opção cintilante que eu achei maravilhosa também, que eu não apliquei e dá um efeito super alaranjadinho, queimadinho de praia, é esse aqui da Vult. Tô apaixonada e tô usando muito ele direto. Vocês vão ver bastante nos meus tutoriais. Vamos falar agora de pó solos. Eu trouxe duas opções aqui pra vocês. Um da Fenty Beauty, que é um pouquinho mais caro, e outro da Boca Rosa. O da Boca Rosa tem a performance muito parecida. Eu digo que é uma misturinha do da Laura Mercier com o da Rihanna, que é o da Fenty Beauty. Então se você quiser investir em um custo-benefício maravilhoso, é o pó da Boca Rosa. Eu sinto que ele não craquelou na minha pele, ele fica com uma aparência super natural, fica muito bom e tem uma durabilidade incrível. E ele também já dá aquele efeitinho blur, sabe? Como se você estivesse com filtro. Então quando você vai tirar uma foto, por exemplo, não coloque em excesso. E aí o efeito do da Fenty Beauty é exatamente esse. Ele dá esse efeito blur e ele é muito incrível. Ele é super fininho. Inclusive também tem resenha dele que eu comparei com o pó da Laura e eu mencionei o da Boca Rosa também lá pra vocês. Próximos produtos serão as máscaras de cílios. Eu preciso falar de todo o meu coração pra vocês que essa máscara ganhou meu coração. É a Better Than Sex da Too Faced. Olha só os meus olhos. Eu estou apenas de máscara de cílios. E olha o tamanho que estão meus cílios. Essa máscara aqui, ela é um investimento caro. Mas ela é um investimento maravilhoso. Vocês viram o resultado aqui. Agora, se vocês querem um investimento barato e que realmente funciona também, deixa esse efeito super incrível. Essa máscara aqui da Luiz Ance, eu testei ela também. Já tinha ela aqui há algum tempo. E eu gostei bastante do efeito dela. Eu achei que deixou bem curvadinho e bem pretinho. E o tutorial dessa make aqui, bem tons bronzeados, a cara do verão, tá lá no meu Instagram também pra vocês. Que eu sei que vocês vão perguntar. Próximo produtinho, vamos lá então. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Sobrancelha. Eu tenho gostado bastante e usado bastante também. Essa é a canetinha da Vult. Ela deixa super natural. Deixa eu mostrar a pontinha delas aqui pra vocês. Delas não, dela, né? E a pontinha dela, tá vendo? É bem fininha. Então é legal que você consegue ir construindo o pelinho. E fica super bonito. Agora, os iluminadores desse ano, pra mim, foram dois que eu tô apaixonada. O primeiro deles é o Just Glow. Que ele é um... Nossa, ele assim é perfeito. Que muito maravilhoso. Esse tom, ele é extremamente pigmentado. Só que o que acontece? Quando você espalha ele no seu rosto, ele fica com efeito espelhado. Porque ele não tem fundo. E aí, olha só. Olha o brilho, tá vendo? O natural e maravilhoso que ele fica. E aí, você pode usar em todos os tons de pele. Então, ele é um iluminador extremamente coringa. Agora, de paleta de iluminadores, eu preciso destacar aqui pra vocês a paleta da Nave Tambasco. Que é simplesmente perfeita. Você pode misturar os tons e criar iluminadores. Então, por exemplo, você pode fazer um com brilhinho dourado e rosinha misturando esses dois. É super pigmentado. Textura molhada. E aí, quando você aplica no rosto, quanto mais você esfuma ele, ele vai perdendo esse fundo. E fica a coisa mais linda. Fica super espelhado. Mesma textura da Just Glow que eu mostrei pra vocês, tá vendo? E o que é legal de você ter paletas, por exemplo, como essa aqui, é que você pode criar efeitos na sua maquiagem. Então, um iluminador mais rosado. Se você quer criar um efeito mais dourado, você vem com essa. Mais bronzeado. Faz uma misturinha desses dois. Um efeito rosado com douradinho, que eu falei, esses dois. Então, assim, fica muito incrível. E esse tom aqui, ele é um champanhe. Que fica perfeito também. Fica maravilhoso. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês, pra ser que vocês vão querer ver. E essa paleta aqui, ela também tem resenha, tá? Pra vocês conhecerem. Delineadores. Vamos lá. Eu continuo gostando muito desse delineador em gel aqui da Bruna Tavares. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Ele é muito pretinho. Ele é muito fácil aplicar com o pincel. É muito tranquilo. Principalmente pra quem tá iniciando. Agora, outros dois delineadores que eu gostei muito, que são em caneta. Um deles é a Tractam. Vou mostrar a pontinha pra vocês. E olha como é extremamente fina. Tá vendo? Então, é legal que você consegue construir um traço mega fino e engrossando. E outra caneta delineadora que eu gostei bastante também é a da Mari Saad. Que é esse prateadinho aqui do lado. Vocês tão vendo que a pontinha dela também é diferenciada? Então, você vai conseguir construir um traço super bacana, mais preciso. E outra coisa também é que as duas são super pigmentadas. A diferença é que a da Tracta é super mate. Ou seja, vai ficar super pretinho. E a da Mari é mais acetinada. Então, são efeitos diferentes na maquiagem. Agora, lápis de olhos. Gente, não tem nem o que falar. O lançamento do ano foi o da Mari Saad. Esses lápis aqui são perfeitos. Eles são super fáceis de aplicar. Extremamente pigmentados. Tanto o preto quanto o marrom. Eles são maravilhosos. Então, recomendo muito pra vocês. Caso vocês queiram uma versão mais baratinha e que seja tão incrível quanto essa, eu recomendo pra vocês o da Top de Natureza. Que também é perfeito. A pigmentação é incrível. E o lápis preto da Lancome também é incrível. Mas, esse daqui tem um custo muito ótimo também. Tem uma performance muito parecida. Então, vamos economizar, né? Sobre paletas. Vamos lá. Testamos bastante paletas aqui esse ano. Mas, eu preciso falar pra vocês que eu acho que o lançamento do ano mesmo foi a paleta da Nina. Ela é muito pigmentada. Ela tem sombras muito coringas que você pode construir uma make super básica. Até uma make mais elaborada. E eu amei nela a textura, a maciez da sombra. Quando você transfere pros seus olhos, você pigmenta. Aí você fala meu Deus, como é que eu vou esfumar isso? Você consegue esfumar ela com tranquilidade. Então, eu recomendo pra você que tá começando, que você quer usar no seu dia a dia, criar uma maquiagem básica. Então, tem cores bem legais também pra você transformar essa maquiagem pra noite. E se você é um profissional de maquiagem, também pode ficar tranquilo que você vai conseguir atender super tranquilo as suas clientes. Agora, se você quer brilhar a paleta perfeita pra você é essa aqui da Nádia Tambasco. Essa paleta aqui é extremamente pigmentada e as sombras também tem textura wet, molhada. E como vocês estão vendo, ela só tem sombras cintilantes, tá vendo? Então, qual que é o diferencial dessa paleta? Sombras cintilantes mega ultra pigmentadas que tem pra várias ocasiões. Então, você vai encontrar com fundo champanhe, fundo rosê, fundo dourado. Então, essa aqui é aquela paleta coringa caso você queira usar realmente pra construir um olho cintilante. Lápis de contorno labial. Vamos lá. Gostei dos da Marisade? Gostei. Mas, gente, esse aqui da Oceane ele é muito maravilhoso. RK By Kiss também. E é um lápis super baratinho que ele é super macio, tem uma durabilidade ótima. Você, inclusive, pode usar os dois com batom também preenchendo que fica super bonito. São duas opções muito boas pra vocês e com custo-benefício muito bom. Ah, eu esqueci de falar pra vocês que eu falei sombra em pó e vou falar da sombra líquida. Bom, sombras líquidas. Vamos lá. Eu sou simplesmente apaixonada pelas sombras BT Velvet da Bruna Tavares. Por quê? Elas são sombras multifuncionais. Você pode usar como primer, como sombra, como o nome já diz, né? Dependendo da cor que você tem, você usa ela como batom, você pode usar ela como blush. Então, ela é muito ótima e tem um custo-benefício incrível pra vocês. Ótima durabilidade, extremamente pigmentada. Então, por exemplo, essa aqui que eu peguei é uma cor que você pode usar de base pra várias maquiagens. Essa mesma que eu tô, por exemplo, eu poderia ter usado como fundo que ficaria super linda. Agora, fiz uma seleção aqui pra vocês de batons. Falando sobre batom vermelho. Olha, vamos lá. Testei muitos batons vermelhos, inclusive tem um post no meu Instagram também falando sobre batons vermelhos que eu soltei lá no meu top 7. Mas o campeão de todos, o meu preferido, é esse aqui. Gente, ele é muito maravilhoso. Ele parece uma tinta e ele fica um vermelho perfeito. A única coisa que você tem que tomar cuidado com ele é que ele não seca. Então, ele super transfere. E se você precisar, por exemplo, retocar, tranquilamente você consegue. Eu simplesmente amei. Esse aqui é caro. É muito caro, inclusive. Tem outras opções que eu deixei no meu post também pra vocês conhecerem que são um pouquinho mais em conta. Agora, eu separei dois batons aqui pra vocês. Um embala e outro líquido com tons um pouco mais neutros. Esse aqui é o da Nina. Ele tem a textura extremamente fina e ele fica, assim, super confortável na boca. Fora que a cor dele é linda, combina com tudo. Eu gostei demais dele. Ótima durabilidade. E se você precisar também aplicar, por exemplo, reaplicar, você pode tranquilamente. Inclusive, ele tem uma tecnologia bem parecida com esse aqui. Eles parecem tinta. Então, eles preenchem muito bem a boca. Fica lindo. Outra opção também que eu separei é essa aqui da Bruna Tavares, que é a CORDRI. Toda vez que eu aplico esse batom e uso ele no meu Instagram, vocês perguntam. E ele é muito maravilhoso. E ele é super confortável. Ele fica lindo na boca também. Super preenche. Ótima durabilidade. Eu adoro esse batom aqui. E ele tem uma textura aveludada. Então, ele é gostoso de você aplicar, sabe? E ele funciona muito bem com gloss por cima. E falando em gloss, olha o que eu separei aqui pra vocês, hein? Esse que eu estou aqui hoje é o da Bruna Tavares, que é o BT Plump. Esse aqui. Então, esse aqui ele já vai dar um voluminho na boca. Olha só. Ele dá uma ardidinha. Ele é ótimo. Eu adoro ele. Já desse esse rosinha bem bonitinho no fundo. Adoro. Outro que dá voluminho também aos lábios, mas esse aqui é um volume um pouco mais natural do que esse aqui, que é o BT Plump. É o Lip Plumper Sugar da N. Beauty. Ele é um produto que vai ajudar na revitalização, hidratação dos lábios. E fora que ele deixa também um aspecto, assim, rosinha lindo. E ele é incolor, então fica super bonito você aplicar ele sozinho e também por cima de outros batons. E diferente do da Bruna, esse aqui não arde, não penica e esse aqui já arde um pouquinho. E mais outras opções de gloss que eu trouxe aqui pra vocês também foi o gloss da Marisade e o gloss da Rihanna, que inclusive eu até comentei sobre um pouquinho os dois, que eles são bem parecidos. Então esse aqui é uma versão cara e essa aqui é uma versão mais econômica, performance muito semelhante. Então se você quiser investir um pouquinho mais, compra o da Rihanna. Se você quiser investir um pouquinho menos, compra o da Mari que você vai ter uma performance muito incrível também. Um batom que eu tenho gostado muito e que eu tenho várias cores dele aqui em casa é o My Chubby, que é esse aqui da Oceane. Ele é um mate, mas ele é um mate super confortável, não é aquele mate ressecado na boca. Opa! No formato de lápis retrátil, tá vendo? Ele é super facinho de você aplicar e eu gosto bastante dele. Ele é uma opção se você gosta de um batom mate, mas não é aquele que fica incomodando na boca, sabe? Aquele que resseca. Não é esse aqui, você vai gostar bastante dele aqui. E por último, eu separei aqui pra vocês duas opções de brumas, uma fixadora que já prepara a pele também, que é essa aqui da MAC, e outra aqui ela já vai deixar só um brilhinho e vai ajudar na preparação da pele, que seria a da Mari Saad. As duas são ótimas. Essa aqui da Mari você pode usar antes ou depois da maquiagem ou antes e depois. E a da MAC, por exemplo, você já pode usar nas etapas da maquiagem ou antes ou depois. eu gosto muito de usar ela só no finalzinho mesmo pra ajudar na fixação e dar um acabamento melhor na pele. A da Mari, como tem cintilância, a não ser que você queira uma pele extremamente glow, aí você usa nas etapas. Mas, sinceramente, eu acho que não tem necessidade. Ou você usa no comecinho ou no final. E essa foi a seleção que eu fiz aqui pra vocês. Gente, confesso que foi bem difícil porque eu testei muitos produtos esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Me contem quais deles aqui vocês já testaram, quais que vocês gostariam de testar. E eu quero desejar do fundo do meu coração um feliz 2021 pra vocês com muita saúde, amor, paz, tudo de melhor do mundo. Muito obrigada por vocês me acompanharem aqui. E pra isso, eu conto com vocês inscritos aqui no canal. E se você é nova por aqui, já aproveita, já se inscreve, já ativa as notificações, já deixa a sua joinha do amor, me acompanha lá no Instagram também. E já aproveita e compartilha também o vídeo que você mais gostou meu com uma amiga pra ela conhecer o meu trabalho também. Muito obrigada, a gente se encontra no ano que vem. Beijo!